Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Meus amores, primeiramente, quero desejar a todos um Feliz Natal, uma noite abençoada para todos, para a família de vocês, que seja uma noite de bênçãos, de paz, de muita alegria. E, gente, mostrei um pouquinho da minha noite. Não gravei nada durante o dia, mas resolvi gravar, deixar aqui registrado, como eu considero o meu canal um diário, digital, dizer assim, me perdoem pelos fogos. Então, queria deixar aqui registrado mais o Natal, que Deus me concedeu com a minha família, todos aqui com saúde. Só tenho a agradecer a Deus, Deus é bom, Deus é muito bom. Deus é misericordioso, né? E que vocês também tenham um ótimo Natal, assim como foi aqui em casa. Já foi todo mundo dormir, vai dar 11 horas da noite. Agora, eu vou recolher aqui a baguncinha, vou guardar. E é isso, meus amores, que vocês tenham um Natal, uma noite abençoada, repleta de felicidade, de alegria. É isso que eu desejo para todos vocês, tá bom? Um beijo, fiquem todos com Deus e tchau, tchau.